Um, dois, som, teste, oi, som, um, dois, um, dois, som, teste, oi, fechou? Obrigado. Certo é sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica, todo o mal revasa, nossa história vale o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara. Toda honra, poder e glória, seja dado poder ou por toda a terra, saberão quem é o rei. Todo cheio se dobra, numa no universo, quem não reconheça, ele é o rei de toda a terra. Certo é sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica, todo o mal revasa, nossa história vale o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara. Toda honra, toda honra, poder e glória, seja dado poder ou por toda a terra, saberão quem é o rei. Todo joelho se dobra, não há no universo, quem não reconheça, ele é o rei de toda a terra. Todo joelho se dobra, não há no universo, quem não reconheça, ele é o rei de toda a terra. Que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara. Toda honra, toda honra, toda honra, seja dado poder ou por toda a terra, saberão quem é o rei. Feliz sábado, igreja. que bom que podemos ter oportunidade de vir a casa do nosso Deus para juntos prestarmos um culto a Ele feliz sábado você que está aí na sua casa assistindo o nosso culto quero te convidar a cantar junto com a gente e vocês também, o hino em troito portanto, convido vocês a ficarem em pé ó Deus eterno e santo vem conosco habitar derrama teu Espírito sobre nós neste lugar a ti rendemos glória pela paz que vem da cruz por termos concedido vida eterna em Jesus recebe Pai querido Deus 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 salvação em ti nós descansamos rei eterno e criador pois pela fé buscamos uma pátria superior oremos querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa, de prestarmos um culto a ti, queremos pedir que a nossa adoração, a nossa música que formos falar possa subir até o teu trono suave como um aroma suave obrigado por todas as bênçãos, pela vida e pela saúde nos abençoe, em nome de Jesus amém um feliz sábado pra você, seja muito bem-vindo ao Igreja Nasce em Destaque aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja você já conhece o projeto Ame Mais? confira agora as novidades que os líderes prepararam para a nossa igreja olá querida igreja, tudo bem com vocês? olha eu aqui novamente vim relembrar você o projeto Ame Mais e agora nós estamos na segunda fase e estamos com uma equipe especial que veio aqui nos apoiar nessa corrente de solidariedade então confere aí que eles têm uma mensagem importante para você você estará participando do Ame Mais em 2021 de que forma? juntando o Ame Mais com algo que os alunos gostam bastante os jogos da amizade e os alunos estarão arrecadando recursos financeiros para ajudar no projeto da Igreja Nasce agora que você já sabe como funciona o projeto Ame Mais aqui da Educação Básica em parceria com a Igreja Nasce eu quero te convidar você especialmente que é pai dos nossos alunos aqui da Educação Básica a conversar com seus filhos e você vai dizer para eles a importância de amar de verdade inclusive com os recursos que Deus proveu à sua família lembrando que esse projeto ele é inaugural e é uma extensão depois do mutirão de Natal então participe com seus recursos que Deus abençoe você e a sua família o campo missionário tem muitos desafios por isso você precisa estar preparado aprenda com outros missionários entenda como funciona a missão e escute muitas experiências na escola de missão você pode fazer a sua inscrição até o dia 19 de setembro em igrejonasp.org.br lembrando que a partir de agora todas as ações do Serviço Voluntário Adventista dependem da certificação neste curso então participe e seja um missionário nossos cultos presenciais tem sido uma bênção o primeiro momento é exclusivo para a participação da comunidade às oito e meia da manhã não é necessária a emissão de ingressos traga a sua família e vamos adorar juntos para o internato o encontro começa às 10h45 lembrando que os protocolos de segurança continuam uso de máscara, distanciamento social álcool em gel para a proteção das nossas famílias neste sábado teremos um culto de ordenação dos pastores do NASP às 16h a transmissão vai acontecer no Youtube da igreja e vai ser um momento muito especial de consagração dos nossos líderes portanto acompanhe conosco e esteja em atitude de oração por eles no domingo teremos mais uma mensagem da série João e os Sete Sinais quem conduz a reflexão é o pastor Hernani Júnior sobre o terceiro sinal o culto começa às 19h30 e vai ser transmitido no canal do Youtube da igreja nesta quarta-feira teremos culto de poder estamos estudando o livro Caminho a Cristo da profetisa Ellen White com os pastores da nossa igreja cada capítulo nós fazemos uma nova descoberta e aprendemos juntos a transmissão vai ser às 19h30 no Youtube contamos com a sua participação louvando intercedendo e compartilhando as bênçãos a igreja NASP produz uma série de conteúdos para que você e sua família desfrutem juntos assim vocês podem aprender mais sobre a Bíblia toda segunda e quarta você acompanha reflexões com o pastor Elias Brinha para não perder nenhum dos nossos vídeos se inscreva no canal Igreja NASP EC e ative o sininho assim sempre que um novo vídeo for lançado você vai receber uma notificação essas foram as informações deste final de semana nos encontramos no próximo Igreja NASP em destaque Olá nosso bom dia a todos um bom sábado esse é o momento daqueles especiais que temos no culto de sábado é o momento que apresentamos uma criança e colocamos essa criança também aos pés do nosso criador eu gostaria de convidar o Marcelo juntamente com a Yara e o Caleb grande Caleb estou quase colocando minha mão assim Caleb é um presente pode chegar mais perto Yara e Marcelo é um presente que Deus também deu para minha família você sabe disso né a minha filha ela está tendo o privilégio de estar ajudando também no cuidado do Caleb e o Caleb entrou em casa e está mudando o ambiente dentro da minha casa também Caleb tudo bem hoje nesse dia nesse momento especial Marcelo acho que é o momento de a gente conversar com Deus a respeito sobre os planos de Deus também para o Caleb na vida dele e na vida de vocês e eu queria começar compartilhando um texto com vocês ele se encontra no livro de Salmos 127 presta atenção e guardem com carinho essas palavras no coração de vocês na mente o salmista ele compartilha e diz assim se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde Marcelo comer pão que penosamente grande hastes aos seus amados ele o dá enquanto dorme olha essa introdução que o salmista ele nos leva a pensar ele faz também Salomão nos traz e chega o texto principal pra mim que já fez já tocou muito minha vida ele já está rindo aí né herança do Senhor são os filhos amém vou repetir herança do Senhor são os filhos o fruto do ventre seu galardão eu passando estudando sobre esse texto eu falei Deus o que representa isso herança do Senhor são os filhos compreendam tudo bem ele pertence ao Senhor ele é do Senhor e Deus deu privilégio pra vocês cuidarem de uma joia que pertence ao Senhor é o Caleb não é isso Caleb houve um momento Caleb na vida de Cristo que ele compartilha isso com seu pai também na oração na oração no capítulo 17 de João essas são as palavras de Cristo e quando eu estava lendo o texto Marcelo ele me chamou atenção porque parecia que Cristo ele estava levando diante do pai os filhos dele e eu queria compartilhar dois versos com vocês João capítulo 17 o verso 6 o verso 9 Marcelo anote com carinho também esse texto manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo eram teus tu tu me confiastes a eles e tem guardado a sua palavra e o verso 9 e por eles que eu rogo não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste porque são teus interessante que ele fala pro pai pai eles são pai tu me deste eles eu apresentei a palavra pra eles eu cuidei deles mas agora pai eles são teus eu estou apresentando os teus filhos novamente da mesma forma Iara que Cristo Jesus apresentou diante do pai os filhos que ele conquistou nessa terra e ele entrega ao pai e diz eles são teus dessa mesma forma que hoje também eu queria aproveitar esse momento para que tanto Marcelo como você Iara façam com Caleb se apresentem ao pai e dizem senhor aqui está o filho que tu me deste eles são teus a partir desse momento vocês tem uma responsabilidade muito grande eu sei que nós priorizamos tantas coisas na vida que passam a ser prioridade mas a partir do momento que o Caleb chegou na vida vocês já perceberam que as prioridades elas foram mudando e o Caleb participa agora dessa prioridade o culto a oração o momento com ele faz parte da responsabilidade de vocês e vocês não podem esquecer isso nessa responsabilidade apresentem Deus para ele hoje ele está sendo apresentado a Deus e nós estamos convidando a igreja também para ajudar nessa educação do Caleb está orando por ele porém Marcelo vocês tem um papel muito importante aqui porque até o dia que o Caleb esteja pronto para ele tomar a decisão dele ele entregar a vida a Deus vocês vão ter que guiá-la até lá até essa decisão depois claro vocês vão continuar ainda acompanhando o Caleb eu sei que foi separado antes desse momento da oração uma mensagem uma música né Amanda eu queria que é sua irmã né a irmã da Iara ela separou queria o tempo para de novo lhe fazer é o caminho que Deus lhe traz o povo o povo lhe faz o mundo lhe faz o povo lhe faz por todo o lugar lhe faz No silêncio de não encontrar O padrão em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando eu mate e saudade sente Estarás sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar vai pra longe o levar Pois não posso impedir teu querer Os dentinhos que agarram minhas mãos Coisas grandes eu sei que farão Você não é meu é um presente de Deus E juntamente com a Jennifer Se aproximem Deus ele nos presenteia com muitas coisas Para mim esse importante Tudo bem rapaz? Está querendo falar também? Para mim esse presente que estamos Passando para vocês Ele faz parte dessa responsabilidade Também que Deus dá Desse privilégio que vocês hoje Estão se responsabilizando perante Deus De cuidar de algo que é dele Aqui Iara Você tem uma bibliazinha infantil Leia com ele É presente Meu querido amigo Você sabe que você é o pastor daquela casa Aí você tem um livro Chamado Lara Adventista De Ellen White O capítulo 28 Traz uma mensagem muito linda Fala sobre as crianças Dê uma olhadinha lá Eu queria convidar Se possível Se possível Para que a gente possa se ajoelhar Podemos? Vamos orar Pai Santo Eu sou grato a ti Pela vida Senhor do Caleb Senhor é um presente Que tu deu para a nossa igreja A vida dessa criança E a vida das nossas crianças Eu clamo a ti meu Deus Pelo Marcelo e pela Iara Que possam conduzir Senhor Deus Com responsabilidade Essa criança aos teus pés Até o dia que ele Ele tem a condição De tomar a decisão dele Pelo batismo Senhor Coloca teu anjo ali Ao redor do Caleb Para que ele cuide Senhor Deus Manda teu Santo Espírito Também conduzir Tanto Marcelo Como a Iara Na responsabilidade Do cuidado Daquilo que tu tem colocado Na mão deles É tua herança Senhor Caleb Confiado nas mãos Desses pais É o que nós pedimos Senhor Cuida Protege-se Senhor Deus E guie essa família Por Jesus Cristo Amém Amém O Caleb quer falar também Pastor Elias Já quer se tornar um pregador Nosso aqui Que Deus abençoe vocês O tema do nosso louvor E do culto É sobre a volta de Jesus É um tema que eu Particularmente gosto muito Eu acho esse tema Sempre atual Então eu vou convidar vocês A ficarem em pé Para cantarmos juntos Uma canção antiga Que tem uma mensagem Extremamente atual Breve Jesus voltará Servos de Deus Servos de Deus A trombeta Tocai Breve Jesus Voltará A todo mundo A mensagem E levai Breve Jesus Voltará Breve virá Breve virá Breve Jesus Voltará Cante Cante bem forte Líde as nações Breve Jesus Voltará Breve Jesus Montes e vales O som ecoar Breve Jesus Voltará Ondas no mar A canção ecoar Breve Jesus Voltará Voltará Jesus Breve virá Breve virá Breve virá Breve Jesus Voltará Dememi Orangue O som ecoar O som ecoar O som ecoar Que Ilme É Assim É Porque A Os som ecoar O som ecoar Se Passem Ao Ou PS virá breve Jesus voltará breve Jesus voltará amém esse é o hino da igreja Adventista, a nossa certeza que Jesus vai voltar e quando Ele voltar vamos conversar com Ele face a face, esse hino fala que nós vamos ver o nosso Senhor Jesus todos juntos amém hoje o dia em que verei uma pequena luz do céu e essa luz aumentará milhares de anjos surgirão imagine eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei pra um novo lar um novo céu pra sempre eu estarei feliz feliz eu vivei verei Jesus que essa possa ser a nossa certeza de encontrar o nosso Salvador nas nuvens do céu a voz de Deus irá soar a voz de Deus a voz de Deus irá soar e para sempre só igreja a voz de Deus que eu estarei que eu estarei que eu estarei que eu estarei mais uma vez mais uma vez eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei é um novo lar novo céu pra sempre eu estarei feliz eu viverei eu creio sim Ele virá e muito em breve eu subirei pra um novo lar um novo céu pra sempre eu estarei feliz eu viverei verei Jesus Amém que isso possa ser o nosso sonho todos os dias de poder encontrar Jesus face a face a nossa oração não vai ser mais de olhos fechados mas vai ser conversando com o nosso Jesus que essa possa ser a nossa certeza cante bem forte na oração erguemos nossa voz ao céu e Deus se inclina para nos ouvir são tantos os anseios que queremos entregar pois cremos em seu grande amor acredite problemas problemas se resolvem pelo seu poder enfermos são curados pela fé os lares destruídos os lares destruídos são erguidos erguidos outra vez a vida nova então se faz Deus Deus nos ouvirá nossa voz atenderá se com fé nos há chegar nos aos seus pés santo santo é o nosso Deus grande grande o seu poder nosso coração humilde contrição derramamos em suas mãos contra sim em nós então o seu querer convido a cada um de nós para nos ajoelharmos querido e eterno Deus estamos aqui mais uma vez para te agradecer a oportunidade que temos de como irmãos de como comunidade estarmos juntos aqui neste templo agradecendo pela vida agradecendo por todas as oportunidades que tu nos dás agradecendo porque sabemos que tu tens o controle da história que tu és o nosso Deus criador nosso Deus mantenedor nosso Deus redentor somos muito gratos Senhor pela oportunidade de estar aqui queremos mais uma vez pedir que aceites o nosso culto somos imperfeitos mas queremos de uma forma especial trazer esse culto de louvor e gratidão ao teu nome temos também pessoas aqui Senhor que tem necessidades especiais por favor atende de acordo com a tua vontade acalme o coração de cada uma delas traga a paz que vem de ti e de uma forma especial Senhor também te peço pelo pregador desta manhã que ele possa trazer uma mensagem que falhe ao nosso coração que o Espírito Santo haja na nossa mente para que possamos ter uma percepção clara daquilo que tu queres para cada um de nós impressiona a nossa mente e dá-nos acima de tudo a certeza de que um dia estaremos todos na eternidade é o que te peço por Jesus amém bom sábado igreja que coisa espetacular podemos olhar aqui e ver a nossa congregação presente participando desse momento especial de adoração e de louvor então se você está feliz nessa manhã diga amém glória a Deus louvado seja o nome do Senhor pela sua presença e que a sua adoração chegue ao trono da graça e que o Senhor receba a sua adoração como um incenso suave queridos eu não vou tomar muito tempo de vocês mas preciso fazer um rápido comunicado e depois precisamos fazer a leitura de uma de um relatório breve da última comissão administrativa da nossa igreja tá certo bom o comunicado é o seguinte nós estamos nos aproximando de um momento muito importante para a nossa escola e também para a nossa igreja o ano passado tivemos assim algumas dificuldades maiores em função da pandemia é o primeiro semestre também mas nos dias dois a nove de outubro a escola e a igreja estarão unidos para a nossa semana de oração naturalmente que durante a semana nós teremos apenas a transmissão online para a comunidade em função de todo o processo que temos mas os dois sábados eles serão como até aqui temos feito presencial então pastor Cândido estará aqui conosco dirigindo essa semana de oração não apenas para a comunidade como também principalmente para a nossa escola tá certo e o que vai acontecer no dia nove nós estaremos tendo a nossa ceia então prepare o seu coração porque no dia nove no horário do primeiro culto nós celebraremos a ceia com os alunos na sexta-feira à noite e com a comunidade no saldo de manhã eu imagino que você esteja aí com muita saudade de participar de uma santa ceia e venha preparado para isso vamos criar todo o ambiente para que a nossa cerimônia seja a mais linda perfeita e agradável diante de Deus então o segundo sábado de outubro teremos a nossa ceia e eu espero você para esse momento e espero que você comece a fazer propósitos especiais em seu coração para participar desse momento ok eu estou aqui com o nosso querido secretário da igreja irmão Robson Panaíno e nós tivemos há dois domingos atrás a nossa comissão e alguns importantes votos foram tomados principalmente em relação a transferências nomeações e um voto importante em relação a questão patrimonial da nossa igreja então Robson por favor apresente para que a igreja esteja e tenha condições de aprová-los bom dia a todos os irmãos a comissão esteve reunida no dia 29 de agosto de 2021 e alguns assuntos foram deliberados para que seja apreciado e votado pela igreja nós temos votos de transferência tanto para recebimento como para envio de cartas e transferências esses nomes vão estar ali na na mesa ali da recepção e também na secretaria da igreja durante a semana e para qualquer observação então eu proponho que esses nomes sejam aceitos ok há um apoio apoiado então qualquer observação os nomes estarão disponíveis na secretaria e também no balcão de entrada da igreja se houver alguma observação procure um dos pastores do contrário no próximo sábado então nós estaremos fazendo a aprovação final com a volta dos cultos presenciais alguns diáconos precisaram ser agregados ao grupo de diáconos e também as diaconisas então nós estamos recomendando o nome dos irmãos Luciano Pongelup Vignola Rodrigo Almeida Ramos dos Santos Gabriel Harrison de Oliveira Silva Luiz Henrique de Souza Eduardo Reimont de Lima Panisi Luiz Felipe Bezerra Nobre Davi Oliveira Morim Isaac Vieira Morim Samuel Marcos de Oliveira Lima Cavalcante Luan Alves Costa Mó Joander Paim de Almeida como diáconos Diáconisas nós temos Andréa Vignola Amanda Cardoso Silva Maria Lindaura da Silva Guimarães e Estefane Mendonça de Carvalho Esses nomes também estarão ali na frente também na secretaria para qualquer observação durante a semana e também estamos recomendando o doutor Felipe Piazzi como ancião do departamento de liderança religiosa liberdade religiosa desculpa esses nomes então estarão em observação e eu proponho que eles sejam aceitos muito bem está feita a proposta há um apoio apoiado da mesma forma os nomes estarão ali na próxima semana não havendo nenhuma observação contrária ou que seja relevante para a reconsideração os nomes serão então aprovados pela congregação também foi recomendado o voto para o projeto e construção da nova sede para o clube de desbravadores e aventureiros no local atual em que eles estão será então construído essa nova sede eu proponho que esse voto seja aceito muito bem apenas uma observação importante os nossos desbravadores e aventureiros estão sendo agraciados com um novo espaço e nós vamos logo em breve apresentar para vocês o projeto ele já está pronto concluído e vamos apresentá-lo de maneira mais direta à igreja até porque precisamos do apoio da igreja dos pais para que esse projeto ele aconteça mas será uma bênção e eu quero apresentá-lo para vocês em alguns sábados mais ok há um apoio para que a gente leve avante esse projeto de construção da nossa sede para os nossos desbravadores e aventureiros ok apoiado alguma observação favoráveis manifestem com a sua mão direita levantada contrários o mesmo sinal está votado ok muito obrigado irmão Robson vamos continuar nesse momento então com a nossa adoração através dos dízimos e ofertas bom dia bom sábado para você que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você esteja sobre sua família esteja sobre o seu lar esteja sobre tudo que você tem que Deus alargue os caminhos da sua vida e possa abençoar sua saúde agora que você está devidamente abençoado eu te pergunto você já abençoou alguém hoje? ainda não? então abençoe quem está do seu lado olha nos olhos dela e fala Deus abençoe você Deus ilumine a sua vida Deus guie os seus caminhos Deus te proteja das doenças porque o povo de Deus foi chamado para abençoar nós somos chamados para abençoar as pessoas o que você diz com a sua boca tem poder de bênção sobre as pessoas então não deixe de abençoar as pessoas não deixe de abençoar as pessoas e eu quero mandar aqui um abraço muito especial para um casal amigo a Elisa e o Ronei Viel olha um abraço para vocês que Deus abençoe muito vocês onde vocês estão vocês estão aqui no nosso coração eu tenho algumas informações muito importantes algumas informações importantes a primeira delas é essa que aparece na tela para você aqui na igreja do Naspe nós temos com um grande carinho preparado bons cultos no domingo na quarta-feira na sexta-feira e no sábado pela manhã e também as lives do sábado à tarde por isso meus amados olha aqui para mim nos meus olhos olha aqui para mim eu quero te fazer um pedido assista os cultos da sua igreja separe vamos voltando aos poucos nós já voltamos para a igreja já estamos aqui bem alocados bem junto com a família prepare o seu domingo à noite para você também ter a continuação do culto na sua casa assistindo o que a sua igreja tem preparado para você vamos voltar acostumando os nossos filhos a ter esse momento de culto de adoração quando for dando ali 19h30 no domingo a igreja está preparada um culto para você você fala pastor mas eu gosto de assistir lá colar está tudo certo não é proibido mas eu quero pedir para você algo dê preferência aos cultos da sua igreja tudo que é preparado aqui é pensando em você todos os temas é pensando em você do qual o pastor Elias que é o nosso pastor pastor Cláudio Omar eu temos ido a sua casa ido na realidade aqui no contexto da sua vida e tudo que preparamos é de acordo com o que nós percebemos então é um pedido da pastoral dessa igreja com muito carinho valorize os cultos da sua igreja dê preferência aos cultos da sua igreja no domingo na quarta na sexta eu sei que a grande maioria veio de igrejas menores que tinha o culto na quarta presencial no domingo não vamos perder esse espírito não para passarmos para os nossos filhos que não vão viver aqui para sempre que quando estiverem em outra geografia participem dos cultos de domingo de quarta de sexta se tiver onde eles estão e você pode assistir todos esses cultos então um pedido com muito carinho assista aos cultos da sua igreja participe conosco porque é preparado com oração pensando em você e quando nós começamos a participar ter esse momento semanal de estudo ouvindo as mensagens nós estamos mais sensíveis a palavra de Deus principalmente a palavra que está nesse texto que vai aparecer para você presta atenção nesse texto ele é forte e eu separei para este momento que diz assim será que alguém pode roubar a Deus mas vocês estão me perguntando e ainda perguntam vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas com maldição vocês são amaldiçoados porque estão me roubando vocês a nação toda a questão dos dízimos e ofertas não é simplesmente entregar um valor para a igreja colocar um valor nas salvas que os diálogos não é isso não é você depositar um envelope com seu nome e um valor alto lá dentro não é isso diz-me oferta tem a ver com a sua sensibilidade e raciocínio diante do seu salvador e se você amado e querido rebanho do Senhor você que é um amigo ter os seus momentos de culto durante a manhã participar dos cultos que a igreja prepara para você você vai estar mais sensível ao voz de Deus que pede que devolva a parte que lhe pertence que são os dízimos e que você de maneira alegre oferte em gratidão ao que Deus tem te dado então meu amado meu querido aqui na sua tela agora vão aparecer os meios que você pode fazer a devolução daquilo que pertence a Deus você pode fazer isso por transferência bancária tem o PIX tem a conta da igreja das quais eu peço que você aceite esses dados apenas pelos pastores desta igreja mas você pode falar assim pastor eu gosto do toque do tato pegar o dinheiro colocar ali no envelope e colocar quando o diácono passa ou colocar no gasofilástico então volta você que está em casa volta aqui para os cultos e venha adorar com a gente adoração das finanças é coisa séria e participar dos cultos da sua igreja também agora é o momento que a igreja oferece para você colocar sua vida em dia com Deus e louvá-lo através da evolução dos dízimos e das ofertas os diáconos nesse momento vão passar aí as salvas pertinho de você enquanto eles vão passando vamos ouvir uma linda mensagem instrumental que Deus abençoe você e que sejamos fiéis e liberais ao Senhor e que Deus abençoe você Amém. 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 Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor pra que servem as teorias se não tiver amor e falar com eloquência sem estar em comunhão? Amém. Não atinge o coração, mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego o meu viver Dedicando todo o ser ao poder redentor Desse amor, Senhor Vem estar comigo sempre Quero ser eficiente No serviço ao semelhante Muito mais transbordando em amor Senhor, quero dar meu testemunho Vivido em teu amor Auxiliar alguém aflito Servindo por amor Inspirar no teu exemplo Muita gente sem amor Que precisa ver a luz De Jesus, Senhor Que eu aceite ser teu servo Somente por amor Senhor, eu te entrego o meu viver Dedicando todo o ser ao poder Redentor Desse amor Senhor Vem estar comigo sempre Quero ser eficiente No serviço ao semelhante Muito mais Transbordando em amor Obrigado, Marcel Por essa linda música Que com certeza Preparou o nosso coração Para recebermos a palavra do Senhor Nesta hora Eu quero com muita alegria Apresentar para você Aquele que vai trazer a palavra do Senhor Nesta manhã Talvez não conhecido de todos Porque passamos por um período Muito distante Fisicamente aqui da igreja Mas Pastor Henrique Ele chegou no início do ano Para A nossa escola Quando eu digo escola Para Unaspe E quando eu digo Unaspe Eu me refiro aos três campos Ou seja Pastor Henrique assumiu Desde o início do ano É A Pró-reitoria Para os assuntos Espirituais Dos três campos E também Do EAD Pastor Henrique É uma pessoa Que eu tenho um carinho Muito grande E aprendi a Amar o pastor Henrique Já desde Um longo tempo Quando Por um curto espaço De tempo Tive o privilégio De trabalhar com ele Quando ainda pastor Na igreja da Alvorada Pastor Henrique Na época Era o capelão Da escola E E ele Começou então A sua carreira Ministerial Trabalhando lá No Naspe Como pastor associado Do Naspe São Paulo Também se tornou O líder De jovens Da Associação Paulista Sul E vem somar Agora Ao nosso Ministério Junto Junto Aos Alunos E também De uma forma Indireta A nossa comunidade Que Deus te abençoe Pastor Henrique É um prazer Tê-lo aqui Conosco Que Deus use Mais uma vez Poderosamente Como tenho usado Tantas vezes Até aqui Amém Muito obrigado Por ter aceito o convite De estar entre nós Nesta manhã Que Deus o abençoe Amém Obrigado pastor Brenha Pela apresentação Pelo convite Conheci o pastor Brenha Por volta de nove anos E ali passamos Três meses Próximos E Deus dá o privilégio A alegria De podermos voltar A nos reencontrarmos E trabalharmos juntos Obrigado pelo convite Deus está presente Aqui neste lugar Bom dia igreja Que a paz e a graça Do nosso senhor e salvador Esteja com cada um de vocês Bom dia você Que nos acompanha Pela internet Que as mesmas bênçãos Desse culto Estejam aí Onde você está Independente do local Ou de quando Que você se sinta Abençoado A partir de agora Tema da mensagem Desta manhã Verdadeira promessa E eu convido você A abrir a sua bíblia A segunda carta de Pedro Capítulo 3 Verso 1 Em diante Ontem o tema foi Verdadeiro valor Nesta manhã O tema é Verdadeira promessa Segunda carta de Pedro Capítulo 3 Nós vamos ler Do versículo 1 Em diante Antes de fazer a leitura Quero Dedicar o primeiro momento Dessa mensagem A oração Convido você Por alguns segundos A orar Nesse momento Do culto De maneira específica Pela mensagem A orar por mim Um instrumento Que é falho Um ser humano Pecador E olhar Por você também Para que não exista Bloqueio Barreiras Impedimento Para que a mensagem Chegue como Deus quer No seu coração Ore Por alguns segundos Feche seus olhos Fale com Deus E eu vou concluir Aqui da frente Essa oração Senhor Deus Nesse momento Abrimos a palavra Porque queremos ouvir Aquilo que o Senhor Separou para cada um De nós Nessa manhã Abrimos a palavra Porque reconhecemos Que não deve ser Fruto apenas De sabedoria humana De eloquência Mas a mensagem Deve vir Através do teu Santo Espírito E por isso pedimos Que o Senhor Transforme Uma mensagem Que é falha Em uma mensagem Poderosa Através do teu Santo Espírito Que ao sair Da minha boca Essa mensagem Ela possa ser Corrigida Transformada Modificada E adaptada Personalizada E que chegue Em cada coração Como o Senhor Quer nesse momento Ao ponto De ao sairmos Da igreja Nessa manhã Possamos reconhecer Que a voz Foi de um ser humano Mas a palavra Veio do Senhor Pedimos isso No doce nome De Cristo Jesus Amém Senhor Amém Segunda Pedro Capítulo 3 Verso 1 em diante Diz assim Amados Esta é agora A segunda epístola Que vos escrevo Em ambas Procuro despertar Com lembranças A vossa mente Esclarecida Para que vos Recordeis Das palavras Que anteriormente Foram ditas Pelos santos profetas Bem como Do mandamento Do Senhor e Salvador Ensinado pelos Vossos apóstolos Tendo em conta Antes de tudo Que nos últimos dias Virão escarnecedores Com seus escarnios Andando segundo As próprias paixões E dizendo Onde está a promessa Da sua vinda Porque desde que Os pais dormiram Todas as coisas Permanecem como Desde o princípio Da criação Porque deliberadamente Esquecem que De longo tempo Houve céus Bem como terra A qual surgiu Da água E através da água Pela palavra de Deus Pela qual veio Aperecer o mundo Daquele tempo Afogado em água Ora Os céus Que agora existem E a terra Pela mesma palavra Tem sido Entesourados Para o fogo Estando reservados Para o dia Do juiz E destruição Dos homens ímpios Há todavia Uma coisa Amados Que não deveis esquecer Que para o Senhor Um dia É como mil anos E mil anos Como um dia Não retardo O Senhor A sua promessa Como alguns A julgam demorada Pelo contrário Ele é longânimo Para convosco Não querendo Que nenhum pereça Senão que todos Cheguem ao arrependimento Virá entretanto Como ladrão O dia do Senhor No qual os céus Passarão com Estreptoso estrondo E os elementos Se desfarão Abrazados Também a terra E as obras Que nela existem Serão atingidas Verso 13 Nós porém Segundo a sua promessa Esperamos Novos céus E nova terra Nos quais Habita a justiça Mantenha a sua Bíblia aberta Uma leitura Superficial E rápida Nós não conseguimos Extrair E nós vamos Nos aprofundar Um pouco Dentro desse texto Dentro desses versos Pedro se tornou Um líder da igreja E como um líder Da igreja Pedro ele trabalhava Incansavelmente Pela saúde espiritual Da igreja No entanto Humanamente Era impossível A Pedro Estar em todas As comunidades Religiosas Ao mesmo tempo E por isso Pedro ele envia Cartas Assim como Paulo Tanto fazia Segundo a tradição Pedro passou Os últimos dias Da sua vida Em Roma Segundo também A tradição Ali foi crucificado De cabeça para baixo Não se sentia digno De ser crucificado Como Cristo E provavelmente Foi ali Que ele escreveu A primeira E a segunda Carta As quais Levam o seu nome Os versículos Que vamos estudar Nessa manhã Que acabamos de ler Eles representam O cuidado De Pedro Contra um ataque A uma das principais Doutrinas da igreja A volta de Cristo Jesus A pergunta que estava Sendo lançada Naquele tempo E é lançada Ainda hoje É resumida Naquilo que nós Encontramos aqui No verso Aonde está A promessa Da sua vinda Será que realmente Essa promessa É verdadeira Será que realmente Eu posso confiar A minha vida Os meus propósitos Os meus objetivos Com base Nessa promessa Será que é Uma promessa Real Ela vai se cumprir De fato Há quanto tempo Você está esperando Há quanto tempo Você ouve Da promessa Vai valer a pena Pedro As condições Que prevaleceriam No mundo Antes da vinda De Jesus Eu fico impressionado A forma de Deus De conduzir Deus levanta Um homem Inspira um homem Para que ele Levasse uma mensagem A pessoas Do seu tempo De maneira que Essas pessoas Recebessem essa mensagem E fazesse sentido Mas ultrapassassem As barreiras do tempo E tivessem Muito mais Profundidade Hoje Na mim E nas suas mãos Porque são as palavras Do Senhor Para aqueles que vivem Nesse tempo No tempo do fim No verso 1 e 2 Nós encontramos A introdução E aqui é possível Destacar Princípios Da pregação De Pedro Eu quero destacar Apenas dois Dentro do tempo Que nós temos Primeiro princípio Na pregação De Pedro Pedro acreditava No valor Da repetição Perceba aquilo Que nós encontramos No verso 1 e 2 Amados Esta é agora A segunda Epístola Que vos escrevo E em ambas Na primeira E na segunda Procuro despertar Com lembranças Ou seja Algo que vocês Já sabiam Verso 2 Para que vos recordeis Ou seja Era algo Que eles já sabiam Já havia sido falado E repetido Nas duas cartas Ele quer que lembrem Pedro acreditava No valor Da repetição Ele sabia Que a verdade eterna Deveria ser repetida Várias vezes Para ficar enraizada No coração Dos cristãos E aqui existe Algo muito importante Diante de Pedro E de um princípio Da repetição Aqui existe algo Muito importante Para o nosso tempo Nós estamos Muito ansiosos Por novidades Muito ansiosos A tecnologia Ela se multiplica E ela avança Muito rápido E um fenômeno acontece O telefone Que eu comprei Há 2, 3 anos Ele já não me satisfaz Tanto Porque lançaram Um modelo 2021, 2022 Com novas atualizações E recursos E eu já não estou Satisfeito com o meu O meu carro Que tem 3, 4 anos Eu já também não estou Mais tão satisfeito Porque lançaram Já um modelo 2022 Com novos acessórios E eu ainda não tenho Eu preciso estar Hiperconectado O dia inteiro Para obter informações Para obter novidades Para obter recados Notícias Estamos ansiosos Por ouvir coisas novas Estamos ansiosos E desejosos Por ver coisas novas Por ler coisas novas Por fazer coisas novas Quando o mais importante Aquilo que nós mais precisamos É uma repetição Das verdades eternas Que somos tão propensos A esquecer facilmente E a verdade eterna Que eu quero te lembrar Nessa manhã É que em breve Cristo Jesus vai voltar Essa é a mensagem Que tem sido repetida No seu coração E na sua vida É isso ainda Que está ditando O curso da sua vida É isso ainda Que está influenciando As suas decisões As suas escolhas Era isso Que Pedro queria Que fosse repetido Segundo o princípio Que eu percebo Na pregação de Pedro Centralidade Na pessoa De Cristo Jesus Pedro acreditava Na unidade Dos escritos E que no centro Estava Cristo Jesus Para que vos recordeis Para que vos recordeis Das palavras E ele apresenta Três grupos Para que recordeis Das palavras Que anteriormente Foram ditas Pelos santos profetas O que os profetas Anunciavam A vinda de Cristo Bem como O mandamento Dos senhores Salvador As próprias Palavras de Cristo Ensinado Pelos vossos apóstolos Terceiro grupo Qual era o ensinamento Qual era o ensinamento Dos apóstolos A vida de Cristo A pessoa de Cristo No centro Para Pedro Estava Cristo A criação em Cristo A salvação em Cristo O retorno Em Cristo Jesus Era essa verdade Que ele queria Que ficasse enraizada No coração Dos cristãos Qual é a informação Que estamos repetindo Constantemente Diante da nossa mente Estamos nos expondo A que tipo De informação Constantemente Esse movimento Ele começou Fundamentado Na palavra de Deus O DNA Está na palavra de Deus E é na palavra Que devemos encontrar A nossa base Até o fim Alguns se perguntam Por que eu preciso Ler e reler a Bíblia Se eu já li tanto A Bíblia não muda Mas nós mudamos E a cada momento Que nós mudamos E a cada momento Que nós nos encontramos Com a palavra A nossa experiência De vida É diferente E conseguimos ter Uma percepção Diferente Dos escritos Conseguimos ampliar Aprofundar Poderia destacar Aqui vários princípios Da pregação de Pedro Mas após essa introdução Ele diz no verso 3 Tendo em conta Antes de tudo Expressões para chamar A atenção dos ouvintes Nos últimos dias A expressão teológica Que se refere Ao período de tempo Que antecede Imediatamente O final da história Desse mundo E por isso que eu falei No início dessa mensagem Que esse texto Ele ganha um significado Ainda mais amplo Para nós Em nossos dias Nos últimos dias Diz Pedro Virão escarnecedores Virão pessoas Que gostam de fazer Piadas dos outros Que tem alegria E pensa que a vida Cristã É apenas Piadas Andando segundo As suas próprias Paixões Ou seja Não tem governo Sobre a sua mente Sobre o seu corpo Sobre os seus desejos E essas pessoas dirão Onde está a promessa Da sua vinda Não porque queiram saber Essa era uma forma hebreia De afirmar Que aquilo que eles estavam Perguntando Na verdade Não ia acontecer É como alguém Que diante da derrota De um time Pergunta E aí Como é que está o seu time Aonde está o seu time Estavam afirmando Que de fato Aquilo que estavam perguntando Não iria acontecer A dúvida que lançavam Sobre isso Não ia apenas Contra a doutrina Da volta de Cristo Jesus Mas inevitavelmente Produzia um efeito Negativo Na moral Daquela comunidade Porque onde não existe Esperança A moral de um povo Se corrompe Aonde não existe Expectativa Aonde não existe Esperança A moral de uma comunidade Se corrompe E por isso Nós podemos entender Por que que em nossos dias A moral está tão baixa Os valores E os princípios São jogados de lado Porque a certa E a iminente volta De Cristo Jesus Virou uma piada O mundo faz piada Sobre a volta De Cristo Jesus Quando adota O modelo de filmes Novelas Seriados Para a sua própria vida O mundo faz piada Sobre a volta De Cristo Jesus Quando vive E participa E promove Festas tão imorais Destituídas De valores E princípios bíblicos O mundo faz piada Sobre a volta De Jesus Quando vive Um consumismo Sem controle O mundo faz piada Sobre a volta De Cristo Jesus Quando a meta Não é ter equilíbrio Financeiro Mas é ver Quem consegue Acumular mais Até o final do jogo O mundo faz piada Sobre a volta De Cristo Jesus Quando poucos Tem tanto E existem tantas pessoas Carecendo de necessidades Básicas E me desculpe A dureza das palavras Mas as maiores piadas Sobre a volta De Cristo Jesus Se tornou a vida De muitos cristãos Porque não vivem De acordo Com essa realidade Não vivem de acordo Como se de fato Cristo Jesus Fosse voltar Parece uma lenda Uma história Um mito Uma história Que eu ouço Desde pequeno Fazemos piada Sobre a volta De Cristo Jesus Quando nos dias Que antecedem O seu retorno Precisamos dedicar Tanto tempo Para dialogar Sobre aquilo Que deveria ser Óbvio Na vida do cristão E não estamos Pregando e avançando Com o evangelho eterno Fazemos piada Sobre a volta De Jesus Quando em meio A comunidade religiosa Levantada por Deus Como um movimento profético Se alimenta Em meio a ela O orgulho O estrelismo A arrogância A inveja Meus amigos Satanás Ele é sujo E sutil E muitas vezes Muito mais Do que a gente Consegue perceber Porque que existem Tantas igrejas Em nossos dias Milhares e milhares De igrejas E denominações Para desmoralizar Uma instituição Criada por Deus Porque quando Vêm absurdos Que são feitos Em nome da religião E pessoas sinceras Elas procuram Elas veem absurdos Que são feitos Elas se frustram Vão para outras Se frustram Pensam que é tudo igual Vêm maldade Vêm pessoas Estorquindo outras Vêm falsidade E algumas pessoas Que não são cristãs Elas olham Para tudo isso E elas pensam Que se de fato Cristo é representado Por esses cristãos É melhor que ele não venha Falta de amor Por que será Que se fala Tanto em fim do mundo O mundo vai acabar No ano de 2000 O mundo vai acabar No ano de 2006 O mundo vai acabar No ano de 2012 O mundo não acaba E a gente até brinca Falou que ia acabar Não acabou Para desmoralizar Uma verdade eterna Porque quando você Vai dar um estudo bíblico Quando você vai apresentar A verdade para alguém E fala que de fato Um dia Jesus vai voltar E esse mundo aqui Vai acabar E a pessoa fala Você também acredita nisso? Satanás ele é sujo E ele tenta distrair Eu e você Nos enganar Eles diziam Onde está a sua promessa Da vinda Ou seja Não virá E continuam Porque desde que os pais Dormiram Todas as coisas Permanecem Como desde o princípio Da criação É um argumento Duplo Esse argumento Reconhecia a existência De um universo Criado por Deus Mas em um sistema Fechado Apenas para si Negavam a criação Em seis dias E a intervenção divina No curso da história Era um argumento duplo Primeiro Afirmavam que já havia demorado demais Onde está a promessa Da sua vinda Já demorou demais Se demorou demais É porque não vem Segundo argumento O universo é estável E nele não ocorre Acontecimento tão extraordinário Não tem uma intervenção divina No decorrer da história Do universo Pedro começa respondendo O segundo argumento deles O argumento de que o universo É um lugar estável Sem acontecimentos extraordinários Sem intervenção E Pedro ele responde isso Com três pontos Que estão no verso 5 6 e 7 Pedro começa respondendo O segundo argumento O universo não acontece Algo tão extraordinário Todas as coisas permanecem Como desde o princípio da criação Não tem intervenção Ele responde em três pontos Verso 5 Porque deliberadamente esquecem Que de longo tempo Houve céus Bem como terra A qual surgiu da água E através da água Pela palavra de Deus A própria criação Representa intervenção De Deus no mundo Como expressão De sua livre escolha Referência Gênesis capítulo 1 Mas os oponentes Então aqueles zombadores Poderiam falar Que Deus criou Mas então deixou por si E ele emenda O segundo ponto Verso 6 Pelo qual veio a perecer O mundo daquele tempo Afogado em água Ou seja O mundo ele não é tão estável Porque de fato Ele já foi destruído Já houve intervenção de Deus Através do dilúvio Uma clara referência A Gênesis capítulo 6 a 8 Deus já interviu nessa história Deus já interviu no curso Da história do mundo Existem muitas evidências Desse acontecimento E depois dele afirmar Que Deus havia intervido Na criação Que Deus interviu No meio da história Através do dilúvio Ele aponta para o futuro E diz no verso 7 Ora Os céus que agora existem E a terra Pela mesma palavra Têm sido entesourados Para o fogo Estando reservados Para o dia do juiz E da destruição Dos homens ímpios Deus interviu na criação Deus interviu Ao longo da história E Deus intervirá Mais uma vez Esse mundo está sendo Entesourado Ou seja Ele está sendo guardado Se nós como seres humanos Ainda não destruímos Completamente esse mundo Se a vida humana Não deixou de existir Por nossa culpa ainda É porque Deus tem guardado Mas guardado Para um dia As três intervenções divinas A criação O dilúvio E o dia do juízo final Acontecem Pela ação da palavra de Deus Por causa da cegueira espiritual Eles descartavam Dois eventos monumentais A criação E o dilúvio Diziam que Deus Não intervia Na história desse mundo Estavam cegos Quantos estão cegos Em nossos dias Confiando na eloquência No conhecimento humano Na sabedoria humana Como se nós De fato As criaturas Pudéssemos entender Completamente O criador E a história E o curso Da humanidade Do mundo Com esses três versos Pedro responde O segundo argumento Deles Mostrando que Deus intervém Sim na história E louvado seja o Senhor Por isso O que seríamos de nós Sem a intervenção De Deus Na história desse mundo Agora nos versículos Que para o Senhor Um dia É como mil anos E mil anos Como um dia Ele faz uma clara referência A Salmos 90 Verso 4 E reafirma Que um Deus eterno E onisciente Ele não está limitado Ao tempo Como nós estamos Limitados Deus pode fazer Em um dia Aquilo que nós Não conseguiríamos Fazer em mil anos Ele não está Tão limitado Ao tempo Como nós estamos Ele não é limitado A nada Ele espera O momento certo Para operar Mas uma vez Que ele começa Ele há de completar A boa obra Verso 9 Não retarda o Senhor A sua promessa Como alguns A julgam demorada A promessa Da volta de Cristo Jesus Não está fora Do seu cronograma Não está fora Do seu planejamento Não retarda o Senhor A sua promessa Como alguns A julgam demorada Não está fora Do cronograma divino É verdade Que Ellen White Diz no livro Eventos Finais Que Cristo Jesus Já poderia ter voltado Se houvéssemos feito A nossa parte O nosso trabalho Mas não podemos entender Como a data Marcada para a volta dele E chegando o dia Olha para baixo Não, ainda não estão preparados Marca outra data Não, ainda não estão Preparados novamente Marca uma outra data Porque se fizéssemos isso E ficássemos pensando Num Deus Que está postergando Uma data Que já foi definida Nós estaríamos Anulando Um atributo divino Chamado onisciência Aqui podemos entender Que desde o princípio Ele queria vir O quanto antes Por amor A cada um de nós Para nos tirar Dessa condição Muitas vezes miserável Deplorável Para arrancar Com o sofrimento Ele queria vir O quanto antes Mas sabendo Das nossas dificuldades Sabendo das nossas Debilidades Das nossas fraquezas Dos nossos erros Ele marcou No tempo certo Para que pudéssemos Ter toda a oportunidade Quando ele marcou Por que ele não Por que ele não marcou Antes Do ano De 2019 Uma das maiores Crises sanitárias Da nossa geração Teria evitado Tantas perdas Por que ele não Marcou Antes de 1844 Teria evitado Um desapontamento Teria evitado Uma primeira Uma segunda guerra mundial Nós não temos As respostas Para todas as perguntas Mas uma resposta Eu tenho Se ele houvesse Marcado a data Para o ano De 1900 Eu não existiria Você também Não existiria Você não teria Vindo a vida E não haveria Possibilidade De vida Eterna De vida Com Deus Para mim E para você Não sabemos Todas as respostas E todos os motivos Pelo qual A data é marcada Na data que ela foi marcada A qual não sabemos Nem o dia Nem a hora Mas eu sei Que desde a eternidade Os meus e os seus dias Estavam contados E Deus olhou Para a minha vida E ele olhou Para a sua vida Com as suas características Com o seu jeitinho Da maneira como você é E ele não marcou A data do seu retorno Antes da sua vinda Porque ele queria Que você fosse gerado Ele já te amava Antes de você ser gerado No ventre da sua mãe Ele já conhecia O seu rosto Ele já conhecia A sua face Ele já conhecia Como você seria Não retarda o Senhor A sua promessa Pelo contrário Ele é longânimo Convosco Ele está sendo Longânimo Um tempo de graça Se Deus ainda Não voltou Não é porque Ele é indiferente Com a maldade Não é porque Ele é indiferente Com a dor Não é porque Ele é indiferente Com as tristezas Ele conhece As suas dificuldades Ele conhece As lutas Ele conhece Aquilo que está Dentro do seu coração Quando você sofre Mas se ele ainda Não voltou É por causa Da sua longanimidade É por causa Da sua graça Porque sabe Que algumas pessoas Ainda precisam Tomar uma decisão Ele não marcou A data Antes do dia Do seu nascimento Porque ele queria Que você fosse gerado E viesse a esse mundo Mas se ele não Marcou a data Antes desse dia É porque ele também Sabe que algumas pessoas Ainda precisam Tomar uma decisão Preste atenção Porque essa carta Ela não está direcionada Como uma carta evangelística Para aqueles que estavam Fora da igreja Essa carta O olhar de Pedro Está dentro da igreja A longanimidade Do Senhor Está para dentro Da igreja É claro Que essa longanimidade É estendida A todos Mas o que ele está falando No sentido De ser longânimo Para com a igreja É no sentido De que a igreja Precisa despertar Ele está sendo Longânimo Com uma igreja Que precisa acordar Porque a nossa salvação Está já mais perto Do que quando No princípio Cremos Em uma igreja Que precisa mudar A sua perspectiva A sua orientação Espiritual Não podemos esperar Apenas os sinais Olhando para os sinais Fora da igreja Porque o maior sinal Acontece dentro da igreja Devemos estudar Tudo aquilo que acontece Nós temos uma revelação Profética linda Profunda E devemos estudar Para saber que de fato Que tempo nós estamos Mas eu quero falar Para você Que o maior sinal Ele não está fora da igreja Mas ele está dentro da igreja Através da mim Da sua vida É o amor É a pregação Do evangelho A todo mundo É a expansão Do reino Nessa terra Meus amigos Ele é longânimo E nós vivemos No tempo Da longanimidade Do Senhor Alguns usam Esse tempo De longanimidade Para acusá-lo Alguns usam Esse tempo De longanimidade Para incredulidade Para falar Que já demorou demais Talvez não seja verdade E eu vou levando mesmo Porque eu não tenho Coragem De dizer para alguém Ou de me afastar Mas ao mesmo tempo Deus sabe O quanto eu estou longe O quanto Essa mensagem Já não impacta Mais tanto A minha vida Eu não nasci Numa família Adventista E um dia Fui matriculado No NASP Campo São Paulo IAE E naquele lugar Vocês adventistas Cravaram no meu coração Que existe um criador Que existe um Deus Que nos ama tanto Que toma forma humana E vem morrer em nosso lugar Mostrando nosso verdadeiro valor Cravaram no meu coração Que Cristo Jesus Estava voltando Mas o meu coração Ele fica partido Porque parece que em nossos dias Essa mensagem está perdendo A sua força Parece que como cristãos Já não estamos mais Ditando a nossa vida Com base nessa promessa Não estamos dispostos Como os pioneiros Do movimento adventista Se necessário Deixar alguma coisa de lado Por causa dessa promessa Estamos vivendo muitas vezes Um cristianismo de fachado Uma vida dupla Estamos acomodados Estamos dormindo E eu quero falar para você Reanima Acorda Porque em breve Cristo Jesus vai voltar Eu estou falando para você Que perdeu pessoas na pandemia Você que está sofrendo A dor da separação física Eu perdi pessoas também Aguenta firme Porque em breve Jesus vai voltar Eu estou falando para você Que a vida tomou um curso Diferente daquilo que você imaginava Você carrega um fardo Muito maior Do que aquilo que você imaginava Para a sua vida Tem problemas Adaptações foram necessárias Que você não imaginava Aguenta firme E vai em frente Porque Jesus vai voltar Eu estou falando para você Que ouve essa história Desde pequeno Talvez os seus pais contaram Os seus avós contaram E Jesus ainda não voltou Eu quero falar para você Em breve Cristo Jesus vai voltar Ele não erra Ele não falha Ele não mente Aparentemente Aos olhos humanos Pode parecer para mim E para você Que está demorando um pouco mais Do que nós gostaríamos Mas a realidade é que Eu e você Só precisamos esperar O tempo da nossa vida E se Cristo Jesus Não voltar no tempo Da nossa vida 70, 80, 90 anos E nós fecharmos os olhos Na história desse mundo Será como um piscar de olhos Porque acordaremos Veremos um céu aberto E Cristo Jesus Dizendo para mim Para você Filho Filha Levanta Entra no meu reino Que eu preparei para você Desde a fundação do mundo Entra no meu reino Você foi fiel no pouco Porque nesse mundo Foi curto Foi pouco Eu vou te colocar Sobre o muito Não podemos parar De pregar essa mensagem Não podemos parar De viver essa mensagem Igreja Desperta Acorda Não podemos parar De pregar o Evangelho Até quando Um pastor Vai precisar vir à frente E falar para cristãos Que precisamos nos reunir Para o culto Até quando Vai precisar vir Um líder espiritual à frente E falar que precisamos Nos envolver Na obra missionária Precisamos pregar O cristianismo Nunca foi desassociado De uma missão Mas parece que em nossos dias É possível ser cristão Sem uma missão Impossível Incoerência Em breve Cristo Jesus Vai voltar E vivemos nesse tempo De longa animidade Um tempo Que podemos entregar A nossa vida a Ele Um tempo Que podemos reavivar Como igreja Ellen White fala Que no dia dos apóstolos Quando eles tiraram O orgulho A arrogância A busca por posições O Espírito Santo Foi derramado Porque eles estavam unidos E assim vai acontecer No nosso tempo Foi assim que começou O movimento adventista Do sétimo dia E é assim que vai começar A história desse mundo Com um cristão Se levantando Pregando o Evangelho Mas um Evangelho Coerente em relação A sua vida Porque mostra um amor Porque mostra um valor Para as pessoas Independente dos seus erros As suas falhas Não podemos parar De pregar essa mensagem Não podemos parar De viver essa mensagem Por isso eu quero fazer Um convite para você Nessa manhã Se você ainda não tomou A sua decisão por Cristo Se você não entregou Em do seu coração Completamente a Ele Está esperando o que? Não podemos depender A nossa vida espiritual Hoje fazem 20 anos Do atentado de 11 de setembro Há um reavivamento Vem a pandemia Há um reavivamento Até quando a minha E a sua vida espiritual Vão depender de eventos externos Quando Cristo Jesus Morreu por mim E por você E prometeu voltar Por isso eu quero fazer Um convite para você Se você ainda não tomou A sua decisão Toma a sua decisão E se entrega a Cristo Se você é um filho De Adventista Há 30, 50, 70 anos Deixa de ser um filho De Adventista E toma a sua decisão Se você já é Adventista Há 60, 70 Confia Segue firme Em breve Ele volta Em breve Ele vem Eu quero ler um texto Do Espírito de profecia Para finalizar Um texto que está no livro Eventos finais Ele diz assim Quando os remidos Quando com os remidos Estivermos em pé Sobre o mar de vidro Com arpas de ouro E coroas de glória Tendo a nossa frente A imensurável eternidade Então veremos Como foi curto O período de provação E espera Como veremos Como foi curto Eu sei que dói Eu sei que machuca Eu carrego pesos Também eu carrego traumas Existem dias Que eu falo Senhor Até quando Nós vamos viver Nesse mundo Até quando A arrogância A maldade O ódio A dor A violência Vão ser o padrão Da nossa existência Mas esse texto Reflete aquilo Que Paulo fala Em Romanos 8, 18 Os sofrimentos Do tempo presente Não podem ser comparados A glória ser revelada em nós Em breve Jesus vai voltar Esse céu vai abrir Essa história vai acabar E nós vamos ver E nós vamos ver como foi curto Esse tempo Valeu a pena Segue Está sofrendo Segue Está sangrando Segue A vida mudou Você não sonhava com a vida Que você tem Segue Você tem dificuldades Que você não esperava ter Na sua vida Segue Porque em breve Jesus volta Não é um mito Não é uma mentira Aquele que prometeu e veio Entregou a vida Por mim e por você Ele está às portas De voltar Nós vamos ouvir Uma música Nesse momento E eu quero te convidar A uma decisão A decisão é simples Senhor Faça essa mensagem Queimar de novo O meu coração Senhor Eu quero que minha vida Esteja pautada Pela volta do Senhor Porque eu quero me encontrar Contigo Eu te amo Eu quero viver com o Senhor Se você é Adventista Se você é um jovem Deixa de ser filho de Adventista Toma a sua decisão Se você já é Há algum tempo Confirma a sua esperança Sua fé Se você precisa ainda Dar um passo à frente Dê esse passo à frente Mas tome hoje Uma decisão Que Deus está pedindo Para você tomar Não sou eu Em breve ele volta Ouça essa música Enquanto você ouve essa música Se algo fez sentido Na sua vida Eu convido você Aonde você estiver A ficar em pé Eu quero dar para você 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 O mal me impõe Dia e noite O seu fardo A paz dura só Uma fração de segundo O que é o tempo Alguém que está cansado Não sabe mais Se um dia terá alívio Em breve Em breve Isso ficou escrito Para muitos Poeira de um vale livro Milênios depois Tudo parece um mito Tudo parece um mito Viver pela fé Alguém vai correr o risco Mas que é o tempo Quando se é eterno Um ano inteiro É como um dia É como um dia Apenas O que é o futuro Para aquele que é absoluto Já me alcançou Já me alcançou Na hora da minha angústia Em breve No tempo de Deus Contemplarei A promessa Feita porque Jamais falhou Sua demora Em retornar Misericórdia Para me salvar Me devolver O sorriso Eterno Em breve Se ele tardar Ainda sim Vou esperar Um dia eu sei Nele serei Eterno Se ele tardar Ainda sim Vou esperar Um dia eu sei Nele serei Eterno Em breve No tempo de Deus Contemplarei A promessa Feita por quem Jamais falhou Sua demora Em retornar Misericórdia Para me salvar Me devolver O sorriso Eterno Em breve Isso ainda faz sentido Em breve Isso está escrito 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 Em breve Em breve Em breve Nosso Senhor Nosso Senhor Senhor Nosso Senhor E salvador Cristo Jesus Temos Temos tendências Temos tendências erradas Temos tendências erradas E que a nossa E que a nossa união Seja a condição necessária Se necessário Se necessário Cura os enfermos Mas nos ajude principalmente A ter a cura do nosso coração A cura espiritual Para vivermos Para vivermos cada dia Com anseio Com desejo De nos encontrarmos De nos encontrarmos contigo Nos abençoe Abençoe o teu povo A sua igreja O líder espiritual Dessa comunidade Pastor Brenha Os demais pastores Nosso colégio Nos entregamos Em tuas mãos E fazemos No doce nome de Jesus Amém Senhor Amém Amém